Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí para o nosso canal na semana santa 2020, beleza? Olha, lembrando pessoal que você que é inscrito em nosso canal, já aproveita aí para se inscrever, beleza? Ative o sino de notificações e deixa aquele like aí para fortalecer, beleza? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto